Bom dia, bom dia meus amigos, mensagem né, então jardim da infância, tudo que eu realmente preciso saber sobre a vida, como ser, aprendi no jardim da infância, não foi na universidade nem na pós-graduação que eu encontrei a verdadeira sabedoria, e sim no recreio do jardim da infância. Compartilhar, brincar dentro das regras, não bater nos outros, colocar as coisas de volta no lugar, limpar a própria sujeira, não pegar o que não é meu, pedir desculpas quando machucava alguém, lavar as mãos antes de comer e puxar a descarga do banheiro. Também descobri que café com leite é gostoso, que uma vida equilibrada é saudável, e que pensar um pouco, aprender um pouco, desenhar, pintar, dançar, planejar e trabalhar todos os dias, nos faz muito bem. Tirar uma soneca à tarde, tomar muito cuidado com o trânsito, segurar as mãos de alguém e ficar juntos, são boas formas de se enfrentar o mundo. Prestar atenção em todas as maravilhas, e lembrar da pequena semente que, um dia, plantamos em um copo de plástico, as raízes iam para baixo e as folhas para cima, mas ninguém, mas ninguém sabia, nem porquê, mas nós somos assim. Peixinhos dourados, ratinhos brancos, e até mesmo a pequena semente do copo de plástico, tudo morre um dia, e nós também. Tudo que você realmente precisa saber está aí. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. Amor, higiene básica, ecologia e política, contribuem para uma vida saudável. Penso que tudo seria melhor se todos nós, o mundo inteiro, tomássemos café com leite todas as tardes, e descansássemos um pouquinho, abraçados a um travesseiro. E ainda é verdade que, seja qual for idade, é melhor darmos as mãos e ficarmos juntos. Bom dia, bom dia a todas. Depois dessa, temos muito o que pensar.